Carro Bendeza, agora aqui no bairro Jardim e Niniu, porque eu estou no final da rua Guaíra, tô na Guaíra Automóveis. Quer trocar de carro então nesta semana? Vem para Guaíra Automóveis, que preparou um pacote de ofertas incríveis. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Fábio. Tá procurando um veículo com qualidade, procedência, pagamento facilitado? Vem conferir as nossas ofertas. Vem para Guaíra Automóveis, aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira. É até para você, aqui na Guaíra Automóveis, este Fígate Paleo Actrativo é motor 1.4, é completo. Legalizado baixo, o ano é 2013 por R$ 32.900, apenas R$ 32.900. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora e reserve já a sua oferta. Mais uma. Up Black White Red, este é completo, 1.0 2015. Você vai gostar, porque está muito bonito, de R$ 34.900 por apenas R$ 29.900, é R$ 5.000. R$ 5.000 de desconto, R$ 5.000 de desconto. Agora, olha só este gol. É um gol G4, o ano dele é R$ 2.900, de R$ 18.900 por R$ 14.900. É R$ 4.000 de desconto, R$ 4.000 de desconto. É a oferta da Guaíra Automóveis, final da Rua Guaíra, é no bairro Jardim Iririú. Aqui tem as melhores ofertas desta semana para você. Agora, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você, este Fígate Uno Vifácio 1.0 completo, 2013 é o ano, está lindo. Quer ir para a sua garagem? De R$ 25.900 por R$ 22.900, é R$ 3.000 de desconto. E além destas, tem muitas outras ofertas aqui na Loja Arapaulá. Tem muitas outras ofertas. Você pode também acompanhar tudo nas nossas redes sociais, Guaíra Automóveis. A gente está toda semana postando várias novidades para você vir para cá, para a gente fechar um bom negócio. Muito bem! Quer trocar de carro? Então, vem para cá!